Galera, começando mais um vídeo informativo aqui no canal e a notícia aqui que tá rolando aqui é sobre o perfil da choqueia aí, tá? Galera, tudo que se planta você colhe, então o karma começou a chegar aqui pra esse perfil. Olha só isso aqui, gente. Esse perfil aí que jogou várias notícias fake aí sobre a Jéssica Vitória aqui, tá? Com o influenciador aí, o Whindersson Nunes, que acabou ela cometendo suicídio. Olha só o que que tá acontecendo aqui, galera. A galera tá deixando de seguir esse perfil aí. Olha aqui, ó. O que que aconteceu aqui, galera? Olha aqui, ó. A Jéssica Vitória, pra quem não tá informado aqui, ó. A Jéssica Vitória é que teve supostas conversas com um humorista, tá? Divulgado na internet. A jovem que sofria de depressão morreu na sexta-feira, tá? Por conta dessa pressão aí, desses fake news que foi divulgado aí por esse perfil dessa página. Aqui, ó. Pra quem não sabe aqui, ó. Pra quem não conhece aqui, tem uma foto dela aqui, ó. 22 anos, galera. Linda demais. E aqui tá o... O influenciador aqui, o Whindersson Nunes aqui, ó. Então, esse perfil começou, a galera tá deixando de seguir aqui, ó. Olha só aqui, ó. O perfil Choquei perdeu quase 400 mil seguidores nas redes sociais em um período de 24 horas, tá? De 24 horas, segundo os dados do Social Blade aí. Que é um aplicativo aí que mede, que você sabe tudo sobre os canais aí no YouTube, influenciador, tudo lá. Ele te dá esses dados aí, ó. A empresa de rastreamento de análise de mídia social. Pronto, é essa que é a palavra certa aí do Social Blade aqui, ó. Tá? Então, eu, se eu não estiver enganado, eu acho que ele tem na faixa de 21 milhões, acho, de seguidores aí. Se, se no período de 24 horas ele perdeu 400 mil, 400 mil seguidores, vai zerar essa página aí, galera. Isso aí é eles pagando aí pelas sacanagens que eles têm feito aí, ó. Empresas de rastreamento foram dados aqui, ó, dados no Instagram e outros aí, ó. Tweetem que está sendo acusado por internautas de espalhar fake news aí. Então, rapaziada, tá aqui, ó. O que que vocês entenderem aí? O que que uma notícia falsa pode causar na vida de alguém aí, tá? Então, trazendo pra vocês aqui, essa notícia aqui, de que no período aí de 24 horas foram 400 mil seguidores que essa página perdeu. Então, quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Um forte abraço pra todo que segue o canal. E a gente se vê, galera, no próximo vídeo aí. Eu quero que você deixe o seu comentário a respeito aí do que você achou aí dessa sacanagem que esse perfil fez com a Jéssica e também com outras pessoas aí. Que é só o que ele faz aí, é divulgar fake news nas redes sociais aí, divulgando aí, denegrindo as pessoas. Beleza, galera? Um forte abraço pra todos que segue o canal. A gente se vê no próximo vídeo.